Estreou no Festival de Toronto, o que mais surpreendente foi ter ganhado em São Sebastião. Estou lá no meio, eu com o meu primeiro filme brasileiro e ganho. Foi meio que um susto e a partir dali essa repercussão incrível nos festivais internacionais tem muito a ver com a história ser uma história universal. É uma história de relação humana, de intimidade desses personagens, de impassionalidade, de frustração, de relacionamento. Não se comunica com qualquer cultura. Como assim, um português, por acaso, você quer comprar uma arma? Já comprei. O filme é inspirado no fato do que aconteceu de um crime passional. A ideia de fazer um filme é justamente o contrário do que fez a imprensa na época, fazendo um sensacionalismo enorme. Cada pessoa, dependendo da situação que está, pode se ver numa situação dessa e liberar esse lado mais negro, esse lado mais selvagem que o ser humano tem, de lidar com os instintos mais básicos. Silvia? Sim, sou eu? Clarinha! E o Millen e a Leandra nunca tinham trabalhado juntos também. Piranha. Eu já conheci a Leandra e o Millen, mas além de ele ser um culto ator, ele tinha muita coisa pra trazer pro personagem. Quanto tempo o senhor mantém essa relação extraconjugal, seu Bernard? Um ano, eu não acredito que ele fez isso. Tinha essa expectativa porque o primeiro filme vai começar a abrir as portas e tal, mas o Lobo parece que já chegou metendo o pé na porta.